Primeiramente é uma honra estar aqui em Alto Garças e poder prestigiar esta solenidade de hoje, da apresentação do Senhor. A Missão Louvor e Glória acontece já há 28 anos. Nós, como um grupo de jovens na época, sentimos do coração um chamado para a vida missionária, para ir além da nossa cidade e poder evangelizar outros estados, outros lugares. E isso, graças a Deus, foi para a gente um chamado que definiu a nossa vida. Então hoje somos mais de 20 missionários que andam pelo Brasil afora, anunciando, evangelizando, através da música, da pregação, da mensagem. Então para a gente é uma alegria estar aqui esta noite. Essa Missão e Glória é uma comunidade. Exatamente, é uma comunidade missionária formada por leigos. E graças a Deus temos a aprovação da diocese, nosso bispo Dom Luiz Antônio. E graças a esse tempo que a gente está pregando já por todo o Brasil, alguns países do mundo já fomos também, nós conhecemos lugares maravilhosos. Então para a gente como missionário não é só a graça de levar. A gente também sempre recebe, né? Então a gente sempre também acaba trazendo coisas boas para o nosso coração, no lugar, nos lugares onde a gente passa. Nós percebemos que nos últimos tempos é sempre complicado, né? Tem uma dificuldade em possas nessas questões religiosas. Como que você, Rodrigo, lida com essas situações? É, eu acredito muito que nós estamos passando um período bem complicado, bem conturbado, né? Existem aqueles que estão, às vezes, desanimados na fé, que precisam de um ânimo novo. Existem aqueles que estão afastados, talvez até por falta do conhecimento sobre a sua fé. E existem aqueles que passam por perseguições, né? Que estão aí na luta da fé de cada dia, mas lutando com toda a graça, com fé, com graveza, com coragem, para permanecer na fé. Isso é muito bom. O que a gente tem como mensagem é que sem Deus a gente não é nada. O que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 4 é muito sério para nós. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente tem essa alegria de poder anunciar esse amor de Deus. Esse Deus tão amoroso que todos os dias está nos abençoando. Eu sempre digo para as pessoas, a vida é muito boa. A vida é uma bênção. Sempre. A vida é bênção sobre bênção. É bom saber que estamos aqui no mundo, debaixo do olhar de um Deus que nos ama e que cuida de nós. E claro, como um bom pai, muitas vezes nos corrige e nos chama a consertar nossos caminhos. Agora, Rodrigo, é a primeira vez do missionário Rodrigo aqui no nosso município? Sim, é a primeira vez que eu estou fazendo um trabalho aqui com a paróquia de São Sebastião. Eu já estive aqui numa palestra do Cicrede, mas era um evento da própria Cicrede. Mas é bem importante para a gente saber que é diferente. É um evento mesmo religioso, com todo esse momento de graça. Hoje é um dia importante para a igreja, que é a solenidade da apresentação do Senhor. Então, para fazer um evento religioso é a primeira vez. Agora, claro, a perspectiva são as melhores para essa noite de hoje. Sim, é uma benção poder saber que Deus reúne o seu povo aqui. É o momento da gente refletir, cantar. É uma noite muito agradável, muito, muito, muito agradável. É uma benção. E é sempre muito bom saber que Deus dá essa oportunidade para a gente. Aquele convite que Jesus fez há dois meses atrás ainda perdura. Vinde a mim, vós todos estais cansados. Eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jogo é suave. Então, é uma benção poder estar com as pessoas. Eu acredito que o ser humano hoje tem passado esse momento de dificuldade, lutas, de crises em todos os setores. Mas, sobretudo, a crise existencial. E esse encontro com Deus só nos fortalece, nos abençoa e, mais do que nunca, nos traz essa fé que dá a força para a gente combater e para a gente enfrentar todos os desafios que temos na vida. E, claro, eu tenho certeza que a comunidade vai contar outras vezes com a sua presença aqui no município. Poxa, eu fico muito feliz. Agradeço ao padre Marcelo pela acolhida, toda a comunidade que me acolheram com muito carinho. E eu fico à disposição e, para mim, vai ser sempre uma honra voltar aqui em Alto Garças. E, claro, uma mensagem, né? Do Rodrigo para todos os nossos munícipes aqui de Alto Garças. Muito bem. Eu quero só dizer a vocês de todo o meu coração, primeiro, que Deus te ama de verdade. Deus te ama com amor incondicional, único e verdadeiro. E nunca desanime, nunca desista. Porque, assim, eu sei que as coisas não são muito fáceis. A gente enfrenta essas dificuldades. Eu fiquei vivo muito novo, com 23 anos, com uma filha de seis meses para cuidar. Mas, nesta prova, eu encontrei o amor de Deus. Um Deus amoroso, amigo, que caminha conosco, do nosso lado. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que esse Deus, que olha para nós com carinho, quer também que a gente participe de cada milagre, a cada dia. É um Deus que nos dá liberdade para escolher, mas que nos chama a todo momento. Então, venha. O Senhor está de braços abertos para te acolher. Não desanima, não desista, porque a força Deus te dá, mas a luta é com você. Deus te abençoe sempre, a sua família também, e conte sempre com as nossas orações.